Uma das melhores coisas que eu já fiz na vida. Esse primeiro parágrafo nunca descreveu tão bem alguém. Só que eu tenho uma questão. Oi, mores. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo de maratona que vocês amam. Eu amo todos nós, amamos. E eu tô animada porque dessa vez eu decidi que além de uma maratona 24 horas, que é na verdade a base da nossa maratona, se vai durar mais, se vai durar menos, a gente não sabe, né? Vamos ver aí o que nos aguarda nesse feriado, porque hoje é 20 de abril, ou seja, amanhã é feriado. Eu vou passar o feriado aqui na cidade que eu faço faculdade, porque eu vou precisar ir amanhã pra faculdade, à tarde. Então eu tenho umas coisas pra fazer, na verdade eu tenho várias coisas pra fazer, inclusive hoje e amanhã também bastante. Então vamos ver aí o tempo que eu vou ter pra ler nesses próximos dias. Mas o que eu tava falando, eu estou muito animada principalmente porque eu decidi dar um tema pra essa maratona, que vai ser leitura de romancezinhos. Eu não sou uma leitora super assim de romance, mas eu gosto de intercalar romance com as muitas fantasias que eu leio, então estou animada, bora que bora. E eu vou começar contando a minha TBR pra vocês, porque eu nunca faço isso, mas dessa vez eu decidi o que eu vou fazer. Eu vou começar essa maratona, então, terminando um livro que eu estou em 45% já, eu tô lendo pelo Kindle, que é Os Dois Morrem no Final. Que spoiler, eu estou amando, amando muito, muito mesmo, gente, tô achando incrível. Eu pego ele pra ler e eu leio muito de uma vez só, mesmo que eu tenha pouco tempo, porque eu achei a escrita muito fluida, a história muito fluida. Pra dar uma quebrada nos livros, porque nós temos mais três, que eu não sei se eu vou conseguir ler todos nessa maratona. Mas a gente tem uma meta e a gente vai tentar cumprir essa meta. Eu decidi colocar dois contos que são curtinhos, um tem acho que 67, quase 70 páginas, e o outro eu sei que é um pouquinho maior. O primeiro é Sinergia, da Leti Zanoco, que inclusive é uma autora nacional. Claro que eu tinha que ter nacional aqui nessa lista, né, gente, obviamente. Eu sou apaixonada pela escrita da Leti, quem acompanhou os últimos vlogs viu que eu li o Manual das Histórias de Amor. Com certeza vai entrar pra lista de favoritos do ano, porque eu gostei muito, muito mesmo. Gente, só fazendo peça, eu não tô rindo muito, porque eu tô com uma dor aqui no meu maceta, que é esse músculo aqui da bochecha. Nossa, eu tô conseguindo mais chegar direito, parece que não é uma dor de dente, é uma dor no músculo. Então, assim, tá meio difícil pra fazer expressões, então desculpa por isso. De segundo conto, na verdade é uma novelinha, né, porque não é um pouquinho maior, eu acho. Nós temos Under One Hope, da Ellie Hayswood, que é o Sob o Mesmo Teto. Já tem os contos dela traduzidos em português, e inclusive eles foram lançados, os três continhos, nesse livro aqui, que eu acho que é Odeio Tia Mar, se não me engano o nome, que eu achei a capa belíssima, inclusive eu estou louca para ter esse e A Razão do Amor, que eu ainda não tenho e ainda não li também. Aí nós entramos nos livros que são maiores. Começando por mais um nacional, que eu vou ler no físico, porque eu ganhei de presente esse livro aqui, que é esse A Caso 8 Falasse, do Vitor Martins. Eu adoro os livros do Vitor Martins, eu gostei muito de 15 dias, e muito de 1 milhão de finais felizes, mas 15 dias ainda é meu favorito. Falam que esse daqui, ele tem uma leitura mais lenta, né, uma escrita mais lenta, então eu tô um pouquinho de medo disso, porque a gente não precisa desse vídeo aqui, é coisas lentas. Os livros do Vitor Martins são sempre muito bem diagramados, tem também caixinhas de mensagens, que são muito legais. Eu ganhei ele com o kitzinho, né, de pré-venda. Então veio o livro, veio esse postalzinho aqui, ó, que é a coisa mais linda. E veio também a capinha do meu Kindle, que é lindíssima, que eu sempre esqueço, inclusive, que é dele. Depois nós temos Isso Eu Me Importasse, da Tatiana Ibiasse. É como se fosse uma série, tipo aqueles livros que são de... Tem um grupo de amigos, e aí vai contando cada livro, conta a história de um. O primeiro livro eu li e amei, e ele tem tipo assim, de 700 e poucas páginas, que é, e se eu precisasse de vocês? E ele é muito, muito, muito legal. Lembrando que esse livro é mais 18, é um romance... Eu não sei se ele se encaixa em romance hot, não tenho certeza, mas ele é mais 18, porque tem muita, 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 muita cena hot. Então, por favor, vamos seguir aí a classificação indicativa. E aí, meu aniversário está chegando. Inclusive, quando eu tiver postado esse vídeo pra vocês, eu acho que vai ser a semana do meu aniversário. Isso não foi o dia do meu aniversário, porque é o meu aniversário dia 7 de maio. Então, se vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês gostarem muito de mim, quem quiser me dar um presente, a minha hostilite está aqui na descrição, né, gente? Brincadeira, viu, gente, falar que você não precisa me dar um presente. Mas, caso toque seu coração, você queira me presentear com o livro, a minha hostilite está aqui embaixo. Se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vi, tenho 23 anos, faço faculdade de farmácia, mas também falo sobre livros por aqui, sobre rotina de estudante. Se você quiser acompanhar os próximos vídeos, pode já se inscrever aqui no canal, porque os próximos estão bem, bem, bem legais. E como funcionam as maratonas aqui nesse canal, gente? Como a bela taurina que sou, eu gosto muito de dormir. Então, a gente não trabalha com maratonas no sleep, né, que é você ficar virado até no outro dia. Então, trabalhamos com o cronômetro. Durante os dias que vão passando e os momentos de leitura, eu vou cronometrando minha leitura até dar as 24 horas, ou um pouquinho mais, ou um pouco menos. Então, fica nesse vídeo para descobrir qual vai ser o nosso tempo final de maratona e se eu vou ler, conseguir ler, tudo que eu me propus a ler. Provavelmente não, mas a gente vai estar tentando pensar positivo. Chega de bababá, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo e comenta aqui embaixo se você já leu algum desses vídeos e se você tem alguma indicação de livro ou de tema para os próximos vídeos de maratona ou próximos vídeos de vlog de leitura. Então, bora! Falei que eu precisava fazer algumas coisas para vocês. São 3h36 e eu acabei de voltar do mercado. Então, agora eu vou guardar as coisas, passar álcool nelas também, álcool 70. E como está frio, eu não sei a cidade de vocês. Eu sou do interior de São Paulo. Sei lá, estava 13 graus a hora que eu acordei, 7 da manhã. Então, acho que eu já vou tomar um banho. Aproveitar que o meu chuveiro não está muito quente. E aí, depois eu continuo a saga das leituras. Gente, são 10h30 da noite. Eu jantei e aí lavei louça, tudo bonitinho e tal. Ah, inclusive meu dor já melhorou. Só que aí, eu jantei assistindo o pod delas, o episódio do Igor Janssen. Eu acho que é assim que se pronuncia. O ator que faz o João de Poliana. Só que acontece, a tarde quando eu estava lendo Os Dois Morrem no Final, gente, eu não sei quem me deu hoje. Eu acho que é porque eu sei que eu estou sozinha. E aí, eu sei que eu estou com tempo. E aí, me dá um negócio. Enfim, não sei. Aí, me deu muita vontade de assistir filme. Aí, eu fui para a Netflix. E aí, eu lembrei da existência do filme do Weston Kutcher com a... Acabei de assistir o negócio do W-W-Film. Enfim, esse filme aqui, ó. Eu vou colocar a capinha dele aqui. Cara, que filme bom. Gente, que filme bom. Eu adoro comédias românticas. Meu Deus, como comédias românticas são boas. Por favor, deixem nos comentários indicações de comédias românticas. Ou de filmes estilo homocinho. Ou pode ser adolescente também, porque eu adoro filme de adolescente. Tipo, Duffy. Perda dos garotos que amei. O Verão que Mudou a Minha Vida. Eu adoro todos esses filmes, gente. Amo, amo, amo. Gosto de livro nesse estilo também. Então, pode deixar indicação aí também. E aí, eu simplesmente não estou afim de ler. E vocês sabem que eu não gosto de ler, de me forçar a ler. Então, se eu não estou afim, eu não leio. Provavelmente, eu não vou ler mais hoje. Eu vou ficar no TikTok, porque eu estou afim. Acho que eu vou assistir algum filme. Eu estou com fome. Acho que eu vou fazer um chocolate quente. E aí, eu estou com, assim, já a impressão de que esse vlog, eu boto fé. Vocês botam fé em mim. Eu boto fé no nosso esquema aqui. E alguma coisa vai dar certo. Cozinha limpa, um brinco. Toalhas para lavar. Primeira garrafinha de água foi do dia. Lembra que eu comentei com vocês que eu tinha que vir para a novidade? Resolvi vir mais cedo. Está dando eco. Para ler um pouquinho aqui com vocês. Hoje de manhã, eu li um pouquinho. Então, eu vou fazer a atualização. Na verdade, eu vou fazer duas atualizações para vocês. Onde eu estou e o que que fala. O livro dos dois morrem no final. Porque eu não falei nada para vocês no início desse vídeo, né? Eu estou em 80% de Os Dois Morrem no final. No capítulo 63. Deixa eu ver para vocês verem. Não era para ver, mas enfim. Uma hora e dez para eu terminar esse livro. Basicamente, esse livro é num futuro. Em que existe a Central da Morte. A Central da Morte, ela é encarregada, né? São algumas pessoas, tipo o telemarketing. Essas pessoas, elas são encarregadas de ligar para pessoas que vão morrer naquele dia. Então, perto ali da meia-noite, você recebe uma ligação de que você vai morrer nesse dia. O intuito disso é você conseguir aproveitar o seu último dia. Só que você não sabe nada. Se você sabe que você vai morrer naquele dia, em algum momento do dia. Você não faz ideia de quando exatamente, nem de como, nem nada. E eles não podem passar nenhuma informação. E aí tem três pontos que eu quero falar para vocês. Primeiro que a gente tem dois personagens principais. Porque são os dois morrem no final. Que é o Matthew e o Rufus. Eles têm vidas completamente diferentes. Mas eles recebem a ligação mais ou menos ao mesmo tempo. A gente vai ter a narrativa dos dois. Que são os dois principais. Em algum ponto dessa história, eles vão acabar se encontrando. Segundo ponto é que, como isso que eu falei para vocês. Eles estão no final do último dia deles. O livro se passa em 24 horas. Não exatamente 24 horas. Quando eu sei exatamente que horas que eles vão morrer. Todos os capítulos mostram a hora. Eu estou no Rufus 5 e 1 da tarde. A terceira coisa que eu achei muito legal e que eu não sabia. É que além da narrativa do Rufus e do Matthew. Existem algumas outras pessoas presentes no livro. Tanto terminantes. Que são as pessoas que recebem essa ligação, né. Que vão morrer nesse dia. Quanto pessoas que não são terminantes. Mas principalmente pessoas que cruzaram pela vida deles. Por algum motivo. Tipo assim, ah, eles estavam passando e esbarraram em um cara. E aí, de repente, vai ter um capítulo. Na verdade, eu acho que o capítulo do cara é antes. E aí, depois, tem um capítulo deles falando que esbarrou no cara. Eu achei bem legal isso. Eu estou curtindo muito a história. Eu já chorei. O capítulo do hospital acabou. Acabou comigo, tá? E eu sei que eu vou chorar muito no final também. Então, agora, nesse momento. Não vou ler. A gente vai... Ai, eu não baixei. Ai, que merda. Peraí, deixa eu ver se o outro... Eu baixei o outro também. Nossa, gente. Sério, como pode? Tá, então eu vou ler um que eu tenho baixado aqui. Que é um conto de um livro que eu li ano passado. Fiquei completamente alucinada e apaixonada. Que é Os Padrinhos. Esse livro maravilhoso aqui. Gente, esse livro é perfeito. Mas ele também é mais de 18. Então, por favor, também cuidado. Mas ele é muito, muito, muito legal. E aí, eu vou ler o conto. Que é o pedido. Que fala aqui. Um conto do universo dos padrinhos. Para as minhas leitoras. Obrigada por mudar a minha vida. Ah, que fofo. Bora de ler ele. Que são 1h50. E eu tenho até 1h20. Pra ler. Que a minha amiga vai chegar. Pra gente começar as coisas que a gente precisa fazer aqui na faculdade. Galera, vamos de atualização. Acabei de sair do meu banho. Eu lavei meu cabelo. São 6h08. Nós estamos com 3h38min23s09. Milésimos na nossa contagem de tempo. E eu terminei o conto dos padrinhos. Claro que o conto vai. Gente, vocês não estão me entendendo. Mas assim, não posso falar nada sobre o conto. Porque é totalmente spoiler. A única coisa que eu posso falar. Cada um vai tentar fazer uma surpresa pro outro. Beleza. O ponto é, tipo, a organização dessa surpresa. Como que essa surpresa vai ser feita. Enfim. Eu acho que esse conto tem 67 páginas. 73 páginas. Alguma coisa assim. Tipo, ele é bem rapidinho. Bem curtinho. Só que o melhor. O melhor desse conto. É que assim, o desenrolar. De como eles descobrem as coisas. Enfim. Acontece de um jeito perfeito. Pra esses dois personagens. Pra como eles são. Pra, tipo, toda a história que eles têm. Desde os padrinhos e tudo mais. Eu achei 100% condizente com eles. Achei incrível. As duas coisas que acontecem. O final. Que lindo. Que delícia. Que delícia. É o conto que você precisa quando você termina os padrinhos. E você pensa. Eu preciso de mais. E esse conto é esse mais que a gente precisava. Não estou afim de ler os dois magos no final. Falta uma hora pra terminar esse livro, né. Eu tô em 80%. Percebi hoje. Que ontem eu precisei assistir uma comédia romântica. Porque eu estava muito triste. Porque eu estava chegando na hora, sabe. E aí estavam acontecendo algumas coisas em outros pontos de vista. E no ponto de vista deles já são 5 horas da tarde. E eu sei que vai chegar o momento que vai acontecer algo. E eu não estou preparada pra esse algo acontecer. Eu vou pegar o quê? E se eu importasse da Tatiana e Biasse. Só que eu tenho uma questão pra dizer pra vocês desse livro. É que a personagem desse livro, ela é 100% insuportável no primeiro livro. Eu não lembro quem é o protagonista desse livro. O homem. Mas gostaria de dizer que temos uma arte aqui, ó. Belíssima. Gente! A nota da Tatiana. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. Não era a minha intenção escrever esse livro. Eu nunca quis, na verdade. Assim como vocês, não gostava da Paula. Não tem como gostar dela, gente. É fato. Mas ela veio até mim e pediu que eu contasse a história. E eu me apaixonei por ela. Mesmo com todas as suas imperfeições. Hum, personagens reais. Gostamos. Pra mim, personagens são como nós. Cheios de imprecisão. Gostamos. E ainda assim, eles merecem uma chance de um novo olhar. Talvez o final desse livro ela não te conquiste. Na verdade, não é a intenção dela. Nunca foi. Eu só te peço a chance de me deixar tentar mostrar quem ela realmente é. Por completo. Não só uma única parte. Esse livro faz menção a temas sensíveis como depressão, suicídio e câncer. Apesar de não me aprofundar nos assuntos se você não se sentir confortável para a leitura. Além disso, o livro é recomendado para maiores de 18 anos. Por conter cenas de nananã, uso de substâncias ilícitas, ilícitas, violência e palavras de baixo calão. Nossa, tem muita palavra de baixo calão, viu? Para todos aqueles que acreditam que não todo mundo é somente bom ou mal. Cara, tem alguma frase parecida com essa? E eu acho que é no livro do Dr. Schwab. E eu acho que é em vilão. Esse primeiro parágrafo nunca descreveu tão bem alguém. Gente, eu preciso compartilhar que eu simplesmente fiz uma das melhores coisas que eu já fiz na vida. Refoguei molho de tomate normal. Botei o pão, fatia de pão normal na frigideira. Dei uma leve, tipo, só para ele ficar crocantinho. Virei do outro lado. Coloquei o molho de tomate que está com cebola também, né? Porque eu piquei cebolinha e tal para refogar. Coloquei queijo, piquei tomatinho, coloquei tomate, coloquei orégano por cima. Aqui sobrou um pouco de molho, eu joguei por cima desse aqui. Gente, vocês não estão entendendo. E aí embaixo... Deixa eu mostrar esse aqui, porque eu acho que esse aqui está um pouco mais durinho. Ele ficou tostadinho embaixo. Vocês não estão entendendo a maravilha que tem isso aqui? Eu só vou tomar coquinha. Nossa, se tivesse uma coquinha, eu estava a pessoa mais feliz do mundo. Vamos lá então, amores. São 8h58, 9h da noite. Estamos com 4 horas, 41 minutos, 58 segundos e 15 milésimos. E eu estou em, acho que 9%, 9% no capítulo 5. E lembrei quem é o boy desse livro. Contextualizando vocês da história desse livro. Ai, gente, é uma coisa muito confusa. Basicamente, nós temos uma treta de criança e adolescente que envolve questões das famílias e das pessoas envolvidas. A gente tem uma cidade, que eu esqueço o nome, que é no interior do Rio de Janeiro. Que tinha um prefeito, que era muito amigo de outras duas famílias. Então, são 3 famílias de um lado, 3 famílias do outro lado. Esse antigo prefeito, ele fez muita coisa errada, fez muita falcatrua. Esse rolê todo aí, tipo, bem pesado mesmo. E uma dessas falcatruas que ele fez, desencadeou em um... Se eu não me engano, um desabamento de uma ponte. Então, esse grupo é do mal. Do mal, assim, tipo, o grupo dos ruins, dos falcatruas. E o grupo das famílias que tentavam fazer o bem. Nós temos os filhos dessas famílias, né? Que, desse lado, a gente tem o Marco, o Jonas e a Paula, se eu não me engano. Aí, existe o Nick, que também é amigo mais pro lado deles. E, desse lado, a gente tem a Alice, o Leonardo e o Hugo. Desde a escola, eles sempre estudaram junto. Que são grupinhos totalmente rivais. Que, tipo, faziam bullying. O grupo do mal, faziam muito bullying com eles, tal, tipo, pô, pô, pô. E aí, nós temos a Duda também, que é mais amiga daqui. Mas, depois, ela começa, tipo, migrar meio que pelos dois grupos. E aí, gente, tem toda uma questão de rolê amoroso também, viu? Basicamente, é isso. E aí, eu não posso nem falar muita coisa pra vocês sobre esse livro. Porque, enfim... Né? Coisas aí. Uma coisa que eu gostei muito do primeiro livro. É que não é só a questão do que tava rolando ali, sabe? A gente tem algumas questões muito profundas dos personagens. E até dos personagens da secundária. Que foram tratadas de uma forma bem legal, bem importante, sabe? E bem conduzente com a história e o desenvolvimento dos personagens da história. Então, isso eu gostei bastante da escrita da Tiana. Eu acho que é uma escrita muito consistente, sabe? Uma história muito consistente. Então, eu espero gostar bastante desse livro também. Bastante. Eu não sei porque eu não gosto da Paula, né? Tô no momento em chamada. Com o meu... Que meu mano já preparado aqui. E o que acontece, gente? Estou lendo... Né? Estou pra terminar, na verdade, já. Corte de Neve e Fúria. Era pra ter terminado já essa semana. Mas, como coincidiu de eu terminar durante esse vlog, a gente vai estar contabilizando as horas de leitura dele final. Mas eu não vou comentar sobre ele aqui não, tá? Vai estar lá no vlog de leitura que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Estamos com 5 horas e meia. E eu preciso adicionar mais 20 minutos aqui, na verdade, do tempo que eu li lá na faculdade. Porque eu tava sem o tablet, tá? E é isso. Bora que eu tô no capítulo 54, 55. Vai ter reação lá no vlog. Então, se você já liu esses livros... Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Assim como o link de todos os livros que eu citar aqui no canal. Vai estar aqui na descrição. Lembrando que comprando qualquer coisa pelo meu link da Amazon, que vocês me ajudam muito, sem gastar nada mais por isso. Então, bora lá. 2h19, na hora de eu morrer com 8 horas e 44. Um breve spoiler do vlog, se você quiser assistir. Eu acabei e eu ainda estou sem palavras. Sem nada. E é isso. Muito bom dia, na verdade. Boa tarde. Neste sábado, 2h37. E hoje, gente, já acordei. Acordei, era 11 horas. Aí, entre eu comer uma bolachinha e começar a comer o meu almoço, eu li mais de, e se eu me importasse. Eu preciso dizer que uma coisa que eu gosto muito nos personagens e nos livros da Tati, além do que eu já falei pra vocês, é a tensão dos personagens. Porque você sabe que vai acontecer algo. E aí, eu passei por uma cena de massagem. Ai, gente, sério. Eu estou no capítulo 13, em 29%. E nós estamos com 10 horas e meia na nossa contagem. O planejamento é, obviamente, terminar esse livro hoje. Até porque, teoricamente, eu tenho mais dois livros pra ler em um dia e meio. Que, na verdade, amanhã eu não vou conseguir ler o dia todo, provavelmente. E hoje à noite também não sei se eu vou conseguir ler por muito tempo. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá, galera. Passei. Eu até troquei de monoton porque eu estava muito quente. São 6 e 9, agora 14 horas. Olha eu aqui. 63%, capítulo 27. Cara, eu preciso dizer pra vocês que eu ainda não gosto da Paula. Porque eu sou muito da opinião de que aquela coisa de, Ai, moreno, do passado sombrio, que é escroto com as pessoas. Não acho que justifique o passado das pessoas serem como elas tratam as outras pessoas. Não apoio e não gosto. Mas eu entendi o motivo pelo qual a Paula é assim. Então eu acho que já tem um grande passo. E é isso, galera. Agora eu vou tomar banho. Antes que fique mais tarde. Porque já está super frio. Muito bom dia, domingo. Vamos começar sobre as nossas atualizações de leituras. Meio dia e dois. Nós estamos com um total de 18 horas, 7 minutos, 28 segundos e 10 milésimos. Olha vocês aí. E vamos lá. Ontem eu terminei. E se eu me importasse. E é aquilo que eu já falei pra vocês. E outra coisa que eu queria falar também. É uma coisa que eu gosto muito da Tati. Que eu vi isso muito no primeiro livro. O primeiro livro tem 700 e poucas páginas. E eu pensava. O que essa moça vai escrever em 700 e poucas páginas? Tirando os hots. Que são muitos nos dois livros. O que eu gosto é que ela traz uma profundidade muito grande pros personagens. Então, eles têm questões que a gente vai descobrindo no livro. Que são bem profundas. E que a gente vai descobrir por que eles são de tal jeito. Ou o que realmente aconteceu. Esse segundo livro, gente. Ele tem uma reviravolta. Nossa senhora. Que aqui a gente entende muita coisa. De por trás desse ódio. Tão grande entre as famílias. Entre os pais deles, principalmente. Gostei muito. Eu não lembro quantas estrelas eu dei. Então, no final, eu vou fazer um apanhado de quantas estrelas eu dei pra cada um, ok? Ontem à noite, eu peguei pra ler Sinergia. Que tem 67 páginas. É um conto super rapidinho. E aí, eu terminei de ler agora de manhã. Gente, que delícia de conto. Basicamente, é assim. São cinco estranhos que se conhecem dentro de um vagão de trem. A gente tem primeiro a Amélia. Depois entra o Tales, a Kemi, o Marco e o Jack. Que é uma criança de cinco aninhos, se eu não me engano. O que eu falei na minha resenha no Scooby. Em 67 páginas, a Ledge conseguiu me fazer rir. Me fazer me emocionar, quase chorar. Me fazer torcer pela amizade deles. E torcer por algo a mais. Eu queria muito que tivesse um a mais deles em algum outro livro. Ou, enfim, alguma outra coisa deles. Muito deles, sim, a leitura recomendo muito. E agora, eu estou postergando. Como vocês já sabem, a leitura de Os Dois Morrem no Final. Então, agora eu vou de Se a Casa Oito falasse. Eu tenho amigos que gostam desse livro. Já vi pessoas que gostam desse livro. Mas eu lembro que a Tami, do Resenha no Sonhos, falou que ele era um livro um pouco lento de ler. Eu tenho quase certeza que foi ela que falou isso. Ele tem 382 páginas. Então, assim, não é um livro muito pequeno. Mas ele tem bastante troca de mensagens, essas coisas. Então, a diagramação dele também é bem legal. É bem espaçada. Mas eu gosto bastante das edições da Alt. Ela tem uma diagramação muito legal. Um espaçamento muito legal. Então, o livro acaba sendo um pouco menor do que aparenta, sabe? Um espaçamento muito legal. São 5h32min, estamos com 20h50min Vou explicar basicamente pra vocês sobre o que fala esse livro aqui Gente, é literalmente uma casa Casa 8, é a casa que narra o livro Cara, isso é muito legal Não, gente, sério, muito, 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 muito legal Eu tava com receio e tava com expectativa bem baixa Principalmente depois de que eu falei, né, de ter visto gente que não tinha gostado tanto Só que eu tô gostando muito A gente tem a casa narrando toda a história Ela faz, inclusive, uma introduçãozinha E ela fala que ela vai contar histórias de pessoas que já passaram por lá Nossa, eu tô com uma dorezinha aqui, então eu vou falar um pouco mais contínua, tá? E aí a gente tem três histórias, né, três personagens principais Que passaram pela casa e que vão ser narrados A Ana, que tá ali de 99 pra 2000 Porque o primeiro capítulo dela é dia 31 de dezembro de 99 A Ana é uma adolescente de 17 anos, se eu não me engano Que mora só com o pai, a mãe dela faleceu, mas eu não sei mais detalhes sobre isso Ela esconde um segredinho do pai e das pessoas Principalmente pela época em que ela vive E o ponto chave da história da Ana é que ela descobre uma coisa O pai dela conta que eles vão ter que se mudar E aí vai se desenrolar a história da Ana Em 2010 a gente tem a história do Greg O Greg mora em São Paulo com os pais Mas os pais estão em pé de guerra há dois anos e vão se divorciar Então a mãe dele manda ele pra passar uns dias com a irmã dela, a Catarina Em uma cidadezinha no interior Eles não se conhecem direito Então vai ter toda essa coisa de, tipo, ela meio assim com ele Porque, né, ela tá acostumada a viver sozinha Com o cachorro dela que chama Kenny Reese Incrível esse detalhe O Greg também quer dar o primeiro beijo dele E a última história se passa em 2020 Que é do Beto Ele não quer morar ali Ele quer ir pra São Paulo Ele gosta muito de tirar foto E ele quer se tornar um fotógrafo Então ele quer ir pra São Paulo Pra viver essa vida e aproveitar a cidade grande e tudo mais Ele tem uma irmã mais velha Que já foi pra São Paulo pra fazer faculdade E a mãe dele é psicóloga E ainda mora junto com ele Sabe qual é a questão? Vocês lembram de 2020? O que a gente teve? Querido vírus que a gente teve? Pois é E aí ele fala que tudo foi fechado Que eles não podem sair de casa Que logo agora que ele tava juntando dinheiro Ele não vai conseguir fazer, né O sonho que ele tanto queria Eu tô na página 115 Mas eu pausei Tô bem aqui, ó Voltei pra Os Dois Morrem no final Estou no capítulo 70 Em 86% E aí, gente Que é o seguinte Aconteceu em 80 e pouco por cento O que eu tava esperando o livro inteiro pra acontecer Acho que é por isso que algumas pessoas podem não ter gostado tanto Da questão de ser um romance e tal Ou ter achado o livro lento O que pra mim não faz sentido Porque o livro se passa em 24 horas Então quando você vai achar um livro lento Se ele se passa em 24 horas Gente, é um dia E eu tô nervosa Tô bem nervosa Tô bem ansiosa Ai, gente Eu não sei o que vai acontecer Não sei o que vai acontecer Eu sou uma pessoa muito triste nesse momento Eu tava preparada pra isso Eu acho que foi mais tranquila Do que eu achei que seria Eu acho que eu sofri muito, muito, muito mais Eu tô muito triste Muito triste mesmo Mas eu acho que tudo fez muito sentido, sabe? Não foi muito condizente, então Ai, que lindo, amor Nossa, que lindo, amor Eu quero muito ele físico Sim, meus amores Nós conseguimos Conseguimos Alguns dias depois, mas vamos de Finalizar o feedback que eu falei pra vocês Que vai passar as notas Vou também passar a quantidade de páginas E total de páginas lindas desse vlog Mas, Anny, se você gosta desse tipo de vídeo Não esquece de deixar seu like aqui embaixo E se inscrever no canal E me conta aqui embaixo se você já leu Algum desses livros Então, bora lá Tô aqui com a minha colinha do meu lado Porque senão, obviamente, eu esqueço Que eu não tenho uma memória muito boa Eu vou mais ou menos por ordem de que eu terminei Então, o conto de O Pedido Que eu dei 4 estrelas e meia Porque, gente, esse conto é muito bom Nossa, além de ele ser nacional Que é incrível Depois nós terminamos Corte de Névoa e Fúria O vlog desse livro, obviamente, vai estar linkado aqui pra vocês assistirem Não sei ainda se eu vou dar favoritado ou não Mais 5 estrelas Com 118 páginas Que foi só o finalzinho Aí eu contabilizei também só as páginas que eu li, obviamente, tá? E aí nós temos esse O Importasse Que eu falei pra vocês já o que eu achei sobre ele Eu dei 4 de nota Eu acho que é uma nota muito boa Foi um livro muito legal Me diverti lendo Eu achei bem legal Com 577 páginas E aí nós temos o meu conto de uma das minhas autoras nacionais favoritas Que é a Letty Sinergia Que eu dei 4,5 Porque eu gostei muito desse conto E aí vem ele Os dois morrem no final O que... Acabou comigo de jeitos inexplicáveis Gente, sério Final desse livro Meu Deus do céu É um livro muito bom Ele vai muito além desse universo que existe A central da morte Que vai te ligar pra utilizar quando você morrer Ele é um livro sobre amizade Ele é um livro sobre você construir relações Você viver a vida Você aproveitar os momentos Você viver o agora, sabe? Você aproveitar o agora O tempo que você tem O que você tá fazendo E ir de cabeça nisso Você encerrar ciclos Despedidas Os 5 estrelas favoritados Obviamente Com 228 páginas Que, né, eu comecei a ler acho que em 46% Se não me engano E aí nós temos Se a Casa 8 falasse Finalizamos ele com 167 páginas Por enquanto ele tá com 4 estrelas Porque eu tô gostando muito 4 estrelas, 4,5 Porque eu tô gostando demais Os comentários da casa São muito, muito, muito engraçados Eu marquei algumas coisinhas Que são muito legais, gente Por exemplo A irmã do Beto Dormia na parte de cima da beliche E aí tem uma hora que ela fala assim Sempre achei esquisito dormir tão perto assim do teto Parece que a casa toda vai cair em cima de você E aí a casa fala Não entenda-se mesmo Que as pessoas tentem serem esmagadas pela própria casa Eu nunca desabarei em cima de nenhum deles Não de propósito Aí ela tá falando Ah, do lugar, né Que ela sempre teve Aí ela fala assim Mas gosto tanto daqui Que nunca quis me mudar Foi uma piada Eu não tenho como me mudar Achei melhor explicar Porque não sei se é todo mundo Que entende o senso de humor de uma casa E aí depois ela fala Quase não tenho tempo Para conhecer outros lugares Piada de casa de novo E é isso Fiquem de olho lá no Scooby E no Instagram Que quando eu terminar Eu obviamente vou falar dele por lá Só que como eu tinha que terminar Às 24 horas, né Faltava o que, meia hora? Eu fui ler algo no Kindle E aí no Kindle eu peguei O outro conto que eu tinha falado francês que eu ia ler Que é Under One Roof Da Ellie Hayswood Que eu li 12 páginas Eu li 10% Ele tem 112, se eu não me engano Muito, muito, muito fofinho Eu agora atualmente estou no capítulo 3 Isso é no meio do capítulo 1 Que eu nem tinha conseguido terminar o capítulo 1 Porque ele tem um prólogozinho ali E eu já tava com muito sono E era tipo meia-noite E eu só queria dormir Mas consegui ler o que eu precisava E em inglês, obviamente Eu leio muito, muito, muito devagar Basicamente, o que eu entendi até agora É que tem, né Obviamente um casal principal E aí a menina desse casal principal Que é a Mara É a Mara e o Liam A Mara, ela perdeu uma amiga dela E essa amiga dela deixou uma casa pra ela Metade de uma casa pra ela Só que a outra metade da casa Era de alguém Que deu a metade dele para o Liam E aí a questão é Que a Mara, ela precisa de um lugar pra ficar Eu não entendi muito bem o rolê Do emprego dela Eu acho que ela tá mudando de emprego Ou indo pro emprego novo Alguma coisa assim E aí ela vai na casa Conversar com o Liam E aí a partir daí, amores Um beijo Na verdade a gente tem um prólogo Que se passa depois Quando eles já estão morando na casa Pelo que eu entendi E aí volta na história Ela desde o começo desse Primeira vez que ela Primeira vez que ela encontrou não Porque ela já conhecia o Liam Tipo de vista Mas sim, primeira vez que ela vai conversar A respeito da casa E aí nós finalizamos a nossa maratona 24 horas Com um total de 1.254 palavras É isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo